O Saco de Estopa A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de cor E um velho facão Tem um pá de espora Um arreio e um laço Um punhal de aço Um rabo de tatu Tem uma coalhaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de coro flu Do lapião quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei O ferneiro branco Que perdeu o pelo A pesa do zelo Com que eu cuidei Também o cachimbo De cano cor longo Quantos pernilongos Com eles patei Um estribo esquerdo Que guarda em conjeito Porque o direito Nasceu e eu quebrei Da nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recibo Já todo amassado E meio ordenado Em que eu faturei É a minha tralha No saco amarrado No canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado Da vida de gado Que eu sempre gostei Assim entreguei Esse trabalho duro E fiz meu futuro Sem clonar a lei O saco é relíquia Com meus apredejos Tão vendo E não deixo Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a recordação E aí galera do YouTube Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal Para copiar os vídeos futuros Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento E aí E aí E aí Obrigado.